Gente, assim ó, não fiquem com essa neura de tipo assim, ah, tá tarde pra começar o violino, vocês podem começar agora. Eu também comecei tarde, eu sei que não é parâmetro pra falar alguma coisa, mas eu comecei tarde no violino, eu comecei com 17 anos, eu tava numa cidade que não tinha muitos professores do instrumento, só tinha um dois apenas e ainda no instituto aqui, e eu tive que ir pra outra cidade pra estudar violino, que era aquilo que eu amava, que tinha um professor específico do instrumento, que era apenas pela universidade, e eu entrei na universidade sem saber muita coisa do violino, porque nessa universidade eles não tinham prova específica, mas eu entrei nessa faculdade, gente, e eu simplesmente me apaixonei ainda mais, só que era muito difícil, e ainda é, né, porque eu ainda tô na faculdade. Reprovei, sim, reprovei, fiz um ano de introdução ao violino, fiz, mas eu não desisti do meu sonho, e já levei muito na cara de pessoas falando que era muito tarde, realmente, só que hoje eu sinto que eu posso fazer isso por toda a minha vida, hoje eu tenho um pensamento totalmente diferente, que eu realmente posso ser profissional, tocando violino, eu posso tocar bem, ser boa violinista, sim, e isso é que me acompanha hoje, mas eu passei por muitos perrengues ainda mais, eu desenvolvi um transtorno da ansiedade, várias coisinhas, assim, por causa disso, mas por mais que muitas vezes eu estivesse com muita vontade de desistir, eu seguia atrás porque era do meu sonho. E tem uma frase que o meu amigo falou pra mim uma vez, que é assim, ó, ninguém é você e esse é o seu poder. E tem uma outra frase que eu ouvi por aí de uns professores dizendo assim, ah, que a gente não pode imitar o vibrato dos outros, claro que a gente tem que ter as nossas referências e tudo mais, mas a gente não pode querer ter um vibrato igual, porque a gente nunca vai ter um vibrato igual de certa pessoa, né, porque a gente vai ter o nosso próprio vibrato. E eu fiquei pensando muito nisso, porque cada um vai ter o seu som. Então, não desiste, segue estudando, imagina tu poder alcançar pessoas que outras pessoas não alcançam, e as pessoas ao teu redor, tipo assim, simplesmente se identificar muito com o teu som, amar o teu som, tu falar coisas boas, né, através da música, através do teu som, falar de Jesus, né, principalmente no meu caso, eu quero muito, tenho um sonho muito de, através do meu som, alcançar muitas pessoas, falando do amor de Deus. Vocês têm um som único, só ainda não sabem, sabe? Então, o som de vocês é o som de vocês, ninguém vai ter igual. O vibrato também, ninguém vai ter igual. Vocês vão estudar, é claro, mas ninguém vai ter igual, gente. Vocês podem também fazer por hobby, serem bons médicos e serem bons violinistas, sabe? Ainda ser bom violinista. Vocês podem tocar em casamentos, podem ser professores, enfim, podem fazer muitas coisas, tá? Começando tarde. Tarde, né, pra outras pessoas, enfim. Então, vamos fazer essa campanha de, sabe, de tirar essa frase, assim, da nossa mente, que a gente é velho pra começar a estudar violino. Ninguém é velho pra começar a estudar violino. A gente pode aprender violino em qualquer idade. E se é o que te move, se é aquilo que tu ama, quer fazer, por mais que não seja um negócio assim, Ah, eu quero ser profissional. Mas se tu quer tocar a tua música preferida no violino, tu quer tocar as músicas que tu gosta, quer tocar pros amigos, pra família, quer tocar as pessoas com o teu som, existe um passo a passo pra isso, com certeza. Existe um passo a passo. E seguindo esse passo a passo, com certeza tu vai ter o teu bom som, tu vai tocar tua música preferida, tu vai tocar as tuas músicas preferidas, tu vai tocar pra tua família, ou com a tua família, com os teus amigos, ou para os teus amigos, se você seguir esse passo a passo, gente. Existe um passo a passo pra isso. E como que eu... Por que que eu tô falando isso? A gente, muitas vezes, quer começar a estudar violino tarde ou cedo, mas a gente quer ir direto pra música preferida, né? A gente quer ir direto tocar pra família, a gente quer ir direto pra... tocar várias músicas, a gente quer ir direto fazer várias coisas, né? Só que existe um passo a passo inicial. Será que a gente vai conseguir tocar pra nossa família, tendo uma boa postura pra segurar o violino? Será que a gente vai conseguir tocar pros nossos amigos, se a gente não conseguir segurar o arco da maneira correta? Esse é o passo a passo. Será que a gente vai conseguir tocar pro violino, pros amigos, pro esposo, ou pra esposa, namorado ou namorada, se a gente não tiver a mão esquerda certinha, não souber a postura da mão esquerda certinha? Será que a gente vai conseguir tocar a nossa música preferida, ou o nosso conceito preferido? Se a gente não estudar a qualidade de som pra ter um bom som, não estudar a afinação? Então, gente, existe um passo a passo pra isso. E eu não quero que só deixe uma mensagem pra vocês dizendo não desistam, comecem agora. Vocês podem começar em qualquer idade, sim, podem começar em qualquer idade, mas eu quero também avisar vocês que existe dedicação. A gente tem que fazer esse passo a passo, a gente tem que aprender a segurar o violino da maneira correta, a gente tem que aprender a segurar o arco da maneira correta, a gente tem que ter um bom professor, a gente tem que ter boas referências, escutar muita música, as músicas que vocês querem tocar, escutar bastante elas sendo tocadas no violino, porque treinar o ouvido também é muito importante. Então, não é tarde, pessoal, não é tarde pra vocês começarem no violino. Qualquer idade vocês podem começar, mas vocês precisam seguir o passo a passo pra vocês também alcançarem esses sonhos de tocar um instrumento que faz tão bem, tão bem pra gente, tão bem pra quem tá na nossa volta, e a gente pode, ainda também, que é o melhor presente que a gente pode dar, é transmitir algo para as pessoas através do nosso som. Então, era essa a reflexão que eu queria deixar pra vocês, e um grande beijo.